Eu tava lá na assistência e chegou um véi. Opa, Neto, rapaz, eu queria que você me ajudasse num negócio aqui que eu acho que é só você. Claro, meu senhor, diga lá o que o senhor tá precisando. É porque é o seguinte, Neto, quando o povo liga pra mim, toca uma cantigazinha, e eu vejo que no celular das outras pessoas é uma música, um negócio, um sertanejo, e eu queria botar no meu celular uma cantiga. Pronto, sem problema, qual a música que o senhor quer? É aí que tá o problema, Neto, eu quero uma música que eu gosto muito, mas o cantor que canta, ela não sabe cantar. Aí eu queria que você filmasse eu, cantando, né, e depois pegasse essa música e botasse no toque. Vixe, o senhor quer um toque de chamada o senhor cantando? Tu não consegue fazer isso, não? Bom, consigo, tá? Vamos lá. Canta aí. Nessa longa estrada da vida Nessa longa estrada da vida Já deu, viu? Por que que o senhor não cantou a música inteira normal? É porque você fazia esse pedaço, Neto, aí ficou bom? Ah, ficou ótimo. E aí eu coloquei como toque de chamada pra ele e ele foi embora. No dia seguinte ele voltou. Ei, Neto, rapaz, tu botou. Mas eu acho que tu não gravou direito não, Porque a minha voz ficou fechinha. A música cantada toda errada. Eu vim aqui pra nós fazer outra. Ah, eu tenho tanta coisa pra fazer, mas... Tá bom, vamos lá. Fala, vamos lá. Pode filmar. Beleza. Pode começar. Quem vai querer? A minha periguita, a minha periguita, a minha periguita. Não, não. Já deu. Pegue seu celular e vai embora. Quem vai querer? Não, Neto, eu não terminei ainda, não. Não, eu não quero saber, não. Vai, você e sua periguita pro inferno. Vai, 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 vai. Ah, Neto, eu pensei que você ia me ajudar. Mas eu vou lá na loja do outro rapaz que eu tenho certeza que ele tem mais paciência do que você. E ele pode até me ajudar na minha afinação vocal. Que você não me ajudou em nada. Eu vou ficar aqui sozinho na loja do outro rapaz. E você aí com essa cara de chibata. Não é capiluto, sai vergonha. Tomara que você morra engasgado com uma pitomba.